Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Se tudo der certo vocês estão me vendo agora Hoje vai ter uma transmissão um pouco diferente De um gameplay um pouco esquisito Mas vai ser divertido A ideia hoje é a gente calcular a aceleração gravitacional Ou seja, o G Lá no GTA San Andreas de 2004 Por que isso? Porque uma vez, uns 10 anos atrás Eu estava muito entediado nas minhas férias de faculdade Para quem sabe eu sou formado em física E aí eu quis calcular isso aí em casa Numa madrugada E nessa madrugada de hoje Eu acordei com vontade de refazer esse experimento Mostrando aí para vocês Porque eu acho que Não vai ser a coisa mais rigorosa do mundo Se o Albert Einstein, nosso colega, estiver vendo esse vídeo Ele provavelmente vai apontar um monte de coisa Que poderia ter sido melhor feita Se tiver alguém que entende de modificações de GTA Também essa pessoa vai falar Ah, você podia ter feito tal coisa Eu sei, eu sei gente Mas a intenção aqui não é ser completamente acadêmico A intenção aqui é só a gente se divertir um pouco Porque os tempos estão difíceis Então eu vou dar uma passada no plano primeiro Esse é o nosso plano Para calcular a aceleração gravitacional A gente vai até um lugar alto No caso do GTA San Andreas do Monte Tiliade E aí a gente vai basicamente Jogar o CJ lá de cima várias e várias vezes E a gente vai medir A velocidade com a qual ele chega no chão Por que isso? Porque daí a gente usa O esqueminha de conservação de energia Considera que toda energia Que ele tinha potencial gravitacional Quando começou a cair É convertido em energia cinética Ou seja, toda essa energia A gente pode calcular pela velocidade final Que ele chega no chão E aí a gente faz essa formulazinha bem simples Se você tiver já uma certa idade Você já viu isso aí na escola E aí a gente isola o G V que G é igual a V quadrado sobre 2H Onde o V é a velocidade Que a gente chega no chão E o H é a altura do Monte Tiliade Eu não consegui encontrar o manual Oficial que saiu do GTA lá em 2004 Mas segundo vários lugares aí Da internet, vários fóruns do GTA O Monte Tiliade ele tem 2 mil pés de altura Isso aí daria mais ou menos uns 610 metros Só que como vocês vão ver Quando a gente começar a jogar A gente não vai se jogar exatamente do pico dele É um pouquinho mais abaixo Então eu arredondei pra 600 metros E gente, como eu falei Não é uma coisa mais rígida do mundo É só pra gente ter uma ideia E além disso Pra gente saber a velocidade Com que ele chega no chão Eu instalei esse mod aqui no GTA Que tem um velocímetro Que originalmente o jogo não tem Nenhum velocímetro Nada assim Então eu vou usar o mod que já é conhecido Dura galera faz muitos anos já E eu vou usar sempre essa moto NRG500 Porque é mais fácil de me jogar com ela Lá do Monte Tiliade Pra vocês terem uma ideia A aceleração gravitacional Aqui na Terra É cerca de 9,8 metros por segundo ao quadrado A ideia toda É mostrar que no GTA O valor da aceleração é um pouco menor Porque senão não daria pra fazer Algumas coisas que a gente faz hoje Tipo, quando a gente pula Se fosse uma aceleração gravitacional realista A gente não ia conseguir pular em cima de um carro tão facilmente A gente não ia conseguir Fazer os saltos tão facilmente Então A ideia é mostrar que é um pouco menor Do que a aceleração gravitacional do mundo real Beleza? Bom, aqui nessa tela que vocês estão vendo agora Na esquerda tem o jogo A tela do jogo E na direita eu vou sempre Colocando qual que foi a velocidade da queda Assim, meio no olhômetro Depois, quando terminar a transmissão Eu vejo o vídeo certinho, pausando E faço o melhor E disponibilizo lá no meu Twitter No meu Instagram Onde quer que seja Aliás, me sigam lá se você ainda não segue E aí eu já vou colocando Qual que é o valor medido Da aceleração gravitacional No final, a gente faz uma média De todos esses valores Da aceleração gravitacional Para achar mais ou menos quanto que deu Beleza? Então, vamos que vamos Deixa eu mudar aqui para o modo Sem o preview Para não sobrecarregar a minha internet Pronto Bem Estou aqui com o meu amigo CJ Isso aqui não seria uma live de ETA Se eu não trocasse a roupa dele Então vamos colocar alguma roupa mais invocada Vou colocar uma roupa descolada Eu costumava gostar dessa daqui Quando eu era um jovem mancebo Biker jacket Beleza Calça de couro Obviamente Preparado aí Para fazer muita ciência Se o CJ E aí corrente não, é longe ninguém vai ver não, shades, black shades, é isso aí, acho que estamos prontos, ah, eu esqueci de comentar, mas para facilitar aqui nossa vida, eu instalei também uns scripts para a gente poder chegar logo lá no Montilhati sem ter que ficar fazendo a viagem o tempo todo, e também o esqueminha para fazer aparecer a moto lá no topo. Então, vamos lá para o Montilhati. Beleza, aqui ó, Montilhati, o aviãozinho aí passando e tal, repara, o topo dele fica ali, a gente está um pouquinho mais abaixo, e a ideia é que a gente vai pegar a moto e vai correndo até aquela plaquinha ali que serve como uma rampa, pular, ela dá direto para a estrada, daí a gente vê qual que é a velocidade que chega no chão, vou colocar aqui motocicleta, ok, Energy 500. Vocês viram o que aparece aqui no cantinho, né, o velocímetro, 1 km por hora, vamos ver aí mais ou menos quanto que dá. 200, 200, 290, 300, 326 km por hora mais ou menos, então deixa eu anotar lá, 326 km por hora. Velocidade 1, 326 km por hora. O meu Streamlabs está travando, porque o meu computador não é o computador da NASA, então 326 km por hora, não preciso ficar digitando o tempo todo. Essa conta, v² sobre 2h, vou fazer aqui rapidinho no Excel, 326, olha isso, quadrado dividido por 1200. Ah, muito bem lembrado, meu resultado deu estranho, porque como a gente quer calcular em metros por segundo ao quadrado, a gente não pode usar a velocidade em km por hora, a gente tem que converter para metros por segundo, esse é o tipo de coisa que a gente vai lembrando conforme vai passando. Então, a velocidade final, para converter a velocidade em metros por segundo, de km por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. Então, em metros por segundo, em metros por segundo, dá mais ou menos 90,5 metros por segundo. Então, 90,5 metros por segundo. Então, o primeiro valor de aceleração gravitacional nosso é 6,833,590. Esse monte de casa decimal, para a gente não faz muito sentido, então vou colocar 8,6,83, 6,83. Bom, vamos colocar tudo, depois a gente arranca as que não precisa, vai. Bom, então esse é o primeiro valor, vamos para o segundo. Ah, saiu um pouco aqui da tela, deixa eu voltar aqui, pronto. Vamos para a segunda tentativa. Voltar lá para o topo. Cuidado do CJ, a gente só fica fazendo essas coisas feias com ele. Vamos lá, tirar aqui a rádio, porque vai que alguém me processa, né? Vou processar não, mas... É... 200 e... 325, mais ou menos. 325. 325 km por hora dá 90,2777, uma dízima periódica, metros por segundo. Então, a segunda velocidade dá 90,2777... Não, isso dá 3, né? E a aceleração gravitacional calculada dá 6,791730. De novo, esse monte de caso decimal, simplesmente não faz sentido físico, a gente não está sendo rigoroso. A gente não está fazendo ainda análise de erro e tal, a precisão, essa coisa toda. Mas, né? Como eu falei, gente, é um jogo. É um jogo, a gente está aqui para se divertir. Vamos para o próximo. Eu, às vezes, fico muito bolado, que eu estou falando aqui, todo animado, as coisas... O problema não é nem estar falando para ninguém, porque para ninguém eu já estou acostumado a falar mesmo aqui no Twitch, quase ninguém vê essas transmissões, mas... O problema é se eu parar a transmissão, daí eu fui lá ver o vídeo e não tiver gravado o vídeo, aí eu vou ficar um pouco chateado. Vamos ver... 322, mais ou menos... Então, 322 km por hora dá 89,4 metros por segundo. 9,4 metros por segundo. Isso faz com que o G valha 6,66923. Beleza, vamos para o próximo. Deixa eu ver se tem alguém aqui no chat, tem alguém aqui no chat, não tem alguém no chat. Enfim. As músicas da SFGuar são muito boas, são muito anos 90. 324 km por hora dá 90 metros por segundo. 324 km por hora dá 90 metros por segundo. E a aceleração gravitacional, 6,75. E a aceleração gravitacional, 6,75. A aceleração gravitacional deu 6,8, eu acho. 326, 326 de novo. Então, 326 da... A gente já tem esse dado, né? Que é o mesmo do primeiro. Dá 90,6. 90,6. Não sei por que eu coloquei 90,5. É 90,6 em cima também. Mas a aceleração gravitacional está correta. Deixar alinhadinho aqui, bonitinho. Então, a aceleração... 326... Dá 6,833, aquele númerozão, ó. 6,833, 590. Maravilha. Caiu meio em pé, ó. Mais uma vez. Ali vocês sabem, né? Esse 46 que tem aqui nessa moto do GTA San Andreas é uma referência ao piloto italiano, Valentino Rossi. Que ele usava a moto número 46. Usa até hoje, eu acho. Acho que ele ainda está correndo. Ah, então é uma referência a ele. Meio anacrônica mesmo. É... 325... Mais ou menos. 325 também é uma velocidade que já foi... Colocada aqui. Dá 6,79. 7,9. Então... Velocidade... Dá 90,2... 90,3, na verdade. É o mesmo que a velocidade 2. E o G6... Então... 6,791730. É meio monótono e parece um pouco da história mitológica lá do Sísifo. Acho que era Sísifo o nome do personagem da mitologia grega. Que ficava... Que foi condenado a sempre levar uma pedra ao alto de uma montanha. E quando ele chegava no alto da montanha a pedra rolava de volta pra baixo. Ele ficava assim a eternidade inteira. É tipo isso que a gente tá fazendo. Um toque de sadismo. Porque a gente tá maltratando aqui o nosso personagem. Mas é pelo bem da ciência. Afinal aqui nós todos defendemos a ciência. Vamos lá. 326. Mais um pouso bem sucedido. 326. É a mesma ladainha daquelas de cima. Então... 90,6... Metros por segundo. E... Então... 6,833590. Velocidade... 8. Só mais duas. Daí a gente encerra. Porque também... Não vou ficar dando aluguel em vocês, né? Vocês têm mais o que fazer nesse... Domingo. Eu também. Eu tenho... Cuidado do meu filho também. Mas ele tá dormindo nesse exato momento. E talvez um dia ele veja esse vídeo aqui. E pense... Nossa, meu pai era muito estranho. Mas... Todos somos. Lógico. A gente sempre acha que o que a gente faz é normal. Mas... Ninguém é normal. 325. 325 é o 90,3 metros por segundo. Que dá 6,7... 9,1,7,3,0. Mais uma. Quer dizer, mais duas. Energy. Vamos. 326. De novo. 90,6. Metros por segundo. Então, aceleração gravitacional. De novo. Nosso querido. 6,833,590. Tô falando meio baixo também pra não acordar ninguém aqui de casa, né gente? Então... Pra o pessoal aproveitar o soninho. Sono é importante. Então... Ah, é essa câmera aqui que tá ligada. Tá bom. Whatever. Durma bem. Cês dormem direito? Tem muita gente nova aí que me segue, que eu tô ligado. Hidratem-se. Durmam bem. Descansem. Estudem. Façam as tarefas. Aqui o tio dá... Conselhos bons pra vida, gente. Vê? Mas... Diversão é importante também. Não fiquem repitulados, não. Mas tudo em equilíbrio. Tão equilibrado quanto esse CJ caindo aqui. Vamos ver... 326 de novo. Então, essa última medida nossa. 90,6. E a aceleração gravitacional, 6,833,590. Tem um espaço a mais aqui, coisa estranha. Pronto. Então, vou fazer a média. Deu aqui, então, a vez. 90,6. 90,3. 89,4. 90. 90,6. 90,3. 90,6. 90,6. 90,6. E 90,6. É bom, né? É bom que os dados estejam consistentes, porque... Senão, a gente estaria com péssimos dados. Não que esses daqui sejam ótimos, né? Mas... Average. 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 Isso aqui é o quadrado, dividido por 1.200, porque é duas vezes 600 metros. Então, a média desses dados... Deixa eu ver se eu não comi bola aqui. Não. Tá certo. Então, a média dos dados... Média de G... Deu 6,799702. Ou seja, aproximadamente... 6,8 metros por segundo ao quadrado. Mais ou menos. Então, se a gente for comparar isso aí com o mundo real... H... A aceleração do mundo real é 9,8, mais ou menos. Então, 9,8... vai dar cerca de 30% a menos do que a aceleração gravitacional do mundo real. Deixa eu colocar aqui um pouco para o lado Esse aqui também um pouquinho para o lado Então A gente acabou de calcular aqui de uma maneira bem Bem tosca Bem rudimentar A aceleração gravitacional No GTA San Andrés Depois eu organizo certinho esses dados Coloco num PDF bonitinho Para vocês poderem Mandar para o professor de vocês de física Dá para calcular a aceleração gravitacional Para vocês discutirem com os amiguinhos Mostrarem Falarem desse tipo de coisa E pensar a respeito da aceleração gravitacional Espero que isso tenha sido Minimamente divertido Minimamente interessante Minimamente estranho Para mim foi legal Espero que a gente tenha outras oportunidades para fazer isso Se tiverem ideias de outras Coisas que eu possa fazer Me mandem Entrem em contato comigo Ou façam vocês mesmos Fala Vê lá o O Lício fazendo a Aceleração gravitacional do GTA Quis fazer aqui do Super Mario Então Façam Façam e Me mandem Que eu curto ver essas coisas Beleza? Então por hoje é isso galera Por hoje é isso Chegamos a essa maravilhosa conclusão E Bom Só mais um comentário A gente está fazendo isso aqui Alguém mais Com a cabeça mais Lá longe na física Poderia Falar Mas Quem disse que um metro no GTA É a mesma coisa que um metro Aqui no mundo real Como é que a gente define um metro lá no GTA Como é que a gente mede o espaço e o tempo lá no GTA Aí vai ficar para um próximo vídeo Porque a gente iria muito longe E são 9h49 da manhã de um domingo E eu vou tomar café E ver a corrida Daqui a pouco tem o O grande prêmio de Emília Romanha Enfim pessoal Falou Foi um prazer estar aqui nessa manhã com vocês É Curtam Compartilhem Se inscrevam no canal E Mandem para aquela pessoa mais Inventiva Que vocês conhecem E um grande abraço Beleza? Falou Ah e me sigam no Tem os links aqui embaixo do meu Do meu Instagram O Instagram é igual ao Twitter Tá? Lício137 Podem me seguir Podem me dar aluguel E a gente conversa sobre joguinhos quando der Beleza? Agora sim Falou Falou